A Manu e a Júlia estão engraçadas, que elas estão travando. Fala, Miguel. Que isso? Meu lanche, pois? Nada de nada. Eu comi nada. Nada de nada, mas você come o tempo todo. É verdade. Ô, Bruno, cadê a garrafa? Júlia, Roberto e Manu, vai estourar sua garrafinha e vocês vão fazer meleca. Tô vendo tudo, viu? O Bernardo ainda tá tomando lanche dele. Deixa do lado, não é pra ficar brincando com garrafa. Ou pro David, o David tava tomando café. É, eu também tava tomando cafézinho. Era o Bernardo. É porque eu tô com fome. É porque eu tô com fome. Mas você não comeu? Ah, esse aqui tá minuto de lanche. Eu vi, mas eu tô ainda com fome. Começa a fazer salsas. É, então. Eu tô com fome. A gente tá com fome. É, Guilherme. Se estivesse na sala, não estaria comendo, né? Não, sim. Acabou de não ter. Vamos lá, pessoal. Continuando. Lá na página 225. Agora é a última aula. Depois vocês vão... Né? Não. Tchau, 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 tchau. Agora já é a última. Depois vocês vão pro bimbo. Vamos lá. Ô, Prô, mas é direto pro brilíngue? Não. Vocês têm que sair e entrar, né? No outro língue. É, né? A professora é diferente. Não, mas assim, pra sair da aula, entrar na aula da teacher direto? Sim. Da teacher marinha. Não tem tempinho, não. A não ser que o Zoom acabe uns cinco minutinhos, alguma coisa antes, aí eu libero vocês pra ter uns cinco, dez minutinhos aí, tá? Mas eu não sei se tem hora que ele vai acabar. Libera, Prô, libera. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Exercício 10. Aqui tá falando assim. Continuamos na página 225. Vocês vão fazer as continhas. Espera só um pouquinho, gente. Espera aí. Espera só um pouquinho. Deixa eu fechar isso aqui. Eu tava já convertendo isso. Vamos lá. Lá na letra A, tá falando assim, ó. Multiplicação do fator 4 pelo fator 8. O que que é fator mesmo? É os números que nós multiplicamos. Fator 4 vezes 4 pelo fator 8. Vai colocar lá naquela linha verde. Quanto que vai dar 4 vezes 8? 12. Quanto vai dar 4 vezes 8? Quanto, Bia? 12. Não. 32. 32. 32. Seus pediços, não vai ter visto. Só porque eu falei. Só porque eu falei pro meu avô. O Brônio tem que fazer 4 vezes 8. O jeitinho que tá aqui. Sim, senhor. Ami, ami. Morou no pescoço quando ele quer brincar. E na letra B, tá falando. Multiplicação do fator 6 pelo fator 7. Então é 6. 12. Pese 7. 12. Nós não estamos na aula de inglês. 12. Mas não é 12. 4 e 2. Olha lá na tabulada do 6 e vê quanto dá. 6 vezes 7. 42. 42. Isso. Faz tudo isso aqui na minha vez. Prova, vocês estão de quadro. Fala mesmo, Mário. O que você tá falando? Hein? Boa tarde. Fica quieto. Para isso. Ele pode passar a mão pela água. 6. 5 dias. 7 dias. 5 dias. 4. 5. 4. 5. 4. явla. quem já terminou o pessoal tá muito barulho vamos fechar o som fechando o som aí pessoal por favor não, aqui não consigo vamos lá quem terminou virar a página página 226 é só virar a página 226 vamos lá, letrinha não, filho isso demora mais um mês pessoal, tem alguém com som aberto tem muito barulho demora lembra aquele dia que eu falei se não está indo aqui e pois é a aula do bilhinho David, por favor fecha o teu som um pouquinho vai demorar tem que acordar era do David pessoal, lá na página 11 está pedindo para vocês fazerem uma sequência tem aí uma barrinha que cabe 11 números certo? então, está pedindo para vocês fazerem uma sequência começando do zero tem uma barrinha e vai caber 11 números e vai caber 11 números está lá assim vocês vão fazer uma sequência que vai começar em zero então, na primeira eu tenho que colocar zero lá na letra A só que agora é de 4 em 4 terminei, pronto tá de 4 em 4 depois do zero se eu somar mais 4 eu fico com o quanto? 4 4 depois do 4 8 isso 8 8 depois 2 8 mais 4 12 12 12 12 mais 4 16 16 16 16 mais 4 20 20 20 20 mais 4 24 24 24 24 mais 4 26 28 28 28 mais 4 32 32 32 32 32 mais 4 36 36 36 36 36 36 mais 4 40 40 40 40 40 41 40 vocês vão fazer a mesma coisa no B só que é de 5 em 5 e no C só que é de 6 em 6 não pode esquecer que tem que começar pelo zero tá daqui a pouco eu faço a correção não pode esquecer começa pelo zero O B de 5 em 5 E o C de 6 em 6 Tá escrito Fala Também tem a tabuada Mas não é pra olhar na tabuada Tenta fazer agora Sozinha 0 mais 5 É de 5 em 5 Quanto que é 0 mais 5, Bia? 5 Coloca 5 aqui Aí soma 5 mais 5 Coloca 5 na cabeça 5 na mão Vai colocando o resultado Acabou Tá bom, Eric Acabou, aguarde Acabei, trou Acabou, acabei Tá bom 16 e 17 Eu tenho uma coisa Obrigado. Depois eu coloco mais cinco. Isso. Quanto que deu o seu, Bia? Bia? Hã? Quanto que deu esse aqui seu? Esse? Dez. Dez. Isso mesmo. E aí depois é só pegar o dez, põe o dez na cabeça e junta mais cinco. Vai fazendo assim. É... Pronto, eu terminei, põe no banheiro. Põe o quê? Põe no banheiro. Põe no banheiro? É. Sim. Tá bom de voltar, né, Sofia? Mas vai. É que não deu tempo. Tá bom, pode ir, vai. Eu vou comer bastante. Tá bom, vai. Ô, pra agora eu vou ir de seis em seis. Isso, isso mesmo. Vão... Vamos clicar. Tá bom. Muito obrigado. Seu efe da cabeça, né? Tô... 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 19, 20, 21, 22, 23, 24. 3, 24, 25, 25. 3, 14, 15, 16, 17, 18. 3, 14, 16, 18. 4, desliga o som, David. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. David, desliga o som, David. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Tá passando o banheiro? Tá passando o banheiro. Tá passando o banheiro? É. Pronto, a gente vai dar pra fazer a 12 e a 13. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a correção. Continuando aqui. Pronto, terminei. Tá, vamos lá. Vamos fazer a correção. Continuando aqui na do 5. 0, 5, 10. Qual é o próximo? 15. 15. Depois? 20. 20. 20. 20 mais 5. 25. 25. 30. 30. Calma. Calma que eu tô escrevendo com o mouse. Então, devagar que santa de barra. 25 mais 5. 20. 30. 35. 35. 35. Vamos fazendo a correção. Quem errou, arruma. Arruma. 39. 39. 39 não. 40 e isso. 40. Quem errou, arruma. Alguém falou 39. 40. 45 e... 50. 50. Isso. E o disparção pra botar o 50, entrou. Agora do 6. 0, 6. 12. Mais 6. 12. 12 mais 6. 18. 18. 18 mais 6. 24. 24. 24 mais 6. 30. 30 mais 6. 36. 2. 36 mais 6. 42. 42. 42. 42. 42 mais 6. 41. 48. 48. 48 mais 6. 54. 54. 54. 54. 54 mais 6. 60. Pronto. Oi. Eu passei o banheiro? Vai, rapidinho. Ô, Prô, olha. 40, 50 e 60. Sim. De 10 em 10. Igual as tabuadas. Entendeu? Igual a tabuada do 10. Pronto. A tabuada do 40, 50 e de 60. Vamos lá, ó. Vamos lá no Diversão à Vista, lá do Ratinho. É, vocês não têm que ajudar. Escuta. Vocês vão ter que ajudar o Ratinho a chegar até o queijo. Só que ele só pode passar pelos resultados da tabuada dos 6. Só que o resultado da tabuada dos 6 não está na ordem correta. Não importa. O que importa é que seja o resultado da tabuada dos 6. Aí vocês vão fazendo com o lápis, tá? Primeiro, ele vai começar por onde, gente? 0, 6. Pelo 0. Do 0, ele vai pra qual resultado? 12. 12. O 12, ele vai pra qual resultado? 18. Não, 24 primeiro. Do 24, ele vai para... 18. 18. Do 18, ele vai para... 16. 16. Não, não tem que... 20. 20. 20. 20. Não tem 20 na tabuada dos 6. É o resultado da tabuada dos 6. 20. Ele vai pra onde? 20. 20. Isso, Bernardo. Ele vai para os 6, gente. Tá? 20. Pro 6. Ó, ficou assim, ó. Por enquanto. 20. 20. 40. 20. O que foi? Por enquanto, ficou. 0, 12, 24, 18 e 6. Do 6, ele vai para o... Mas dá pra ele... 30! 30. Do 30 ele vai para o? 36 Do 36 ele vai para? 12 Do 18 ele vai para? 12 E do 12 ele vai para onde? 15 Não, não tem 15 Do 42 ele vai para? 31 Não, não tem 31 na tabuada do 6 48 Gente, são só resultados da tabuada do 6 Do 48 ele vai para o? 32 Dezoito Vai repetir os números Agora eu percebi que eu estava com o som de ligado Pessoal, tem alguma televisão ou alguém falando alto aí? Por favor, pegue para baixar ou falar mais baixo No 18 vai para qual número? 54 Isso, 54 54 No 54 vai para o? 60 60 60 60 Do 60 para o? 12 Do 12 Do 12 6 8 6 E do 6 para o 18 Chegou no queijo Assim entrou Aí chegou no queijo Assim entrou É, não dá para mim ver direito Mas olha o mesmo É assim mesmo É só o resultado da tabuada do 6 Certo? Não importa a ordem Tá bom? Vamos virar agora Página 227 Vou dar um tempinho para vocês fazerem esse Vamos levar o jogador até o gol Só que agora são só resultados da tabuada do 4 4 O 4? Do 4 Só o resultado da tabuada do 4 Não importa a ordem Não importa se está fora de ordem, tá? Só pode ser a tabuada do 4 Resultado dela Pró, a gente coloca o que a gente acha, né? Não entendi Não entendi 8 Pode ir Não As duas madames estão se admirando na tela? Tá fazendo pose? Ai, que chique! Já fizeram atividade pra estar fazendo pose? Eu já tô fazendo. Lá. Agora eu vou. Mais um minutinho só, hein? Eu já vou fazer a correção. De dois. De um. Terminei, trouxe. Terminei. Tritei um, né? Agora tá do fato dele. Marquei gol! Finalmente. Será que chegou no gol mesmo? Não, gol! Nossa, parece um dois, assim, um bagulho. Ai, acho que você disse certo que parece com dois mesmo. É, é um dois esquisito. É, meio esquisitinho. Um dois que tem uma coisinha. Só porque pro zero. Então vamos lá? Ele vai começar pelo número zero. 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 Depois para o... Quatro. Quatro. Dezesseis. 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 Trinta e dois. Vinte e dois. Vinte e quatro. Vinte e oito. Doze. Oito. Quatro. Quatro. Quarenta e seis. Doze. Dezesseis. Vinte e quatro. Quarenta. Gol. Realmente, ó. Parece um dois, né? É, é um dois. Professora, eu só errei um. Eu só errei um. Não tem problema. Só foi o vinte. O quê? Que eu tenho que... Certo. Pronto. Arrumei. Assim? Pronto. Porque eu não tinha... Eu não botei no vinte. Isso, Bíblia. Assim? Tá certo. Assim. Professora, o meu tá certo, né? É, lá vai a aula acabar. Sim, tá certo. Apenas. A aula vai acabar de... Olha o meu. Tem mais duas aulas. Tem mais duas aulas. Ah, tem mais duas aulas. Vamos lá, pessoal. Exercício quatorze. Vocês vão circular só os resultados da tabuada do cinco. Tabuada do cinco. Esse é fácil. De cinco e cinco. Cinco. Quinto. Zero. É só fazer os que... Zero e... Cinco. Zero. Cinco. Não tem dez aí. Está. Tem o quinto. O zero é o princípio. Professora, é claro que tem que circular o zero, né? Oi? O zero é claro que tem... O zero tem que circular, né? Sim, tem que circular. Outro. 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 Pró, eu me perdi. Quarenta. Quarenta e cinco e cinquenta. Ô, Pró, é só fazer... Reculei todos esses. Ó, Pró, de novo, Beatriz. Beatriz, para com isso. Ah, falta a base do cinco. Qualquer coisa, pode ficar emburrada. Pode parar com isso. Vamos lá, eu vou falar de novo. Só não tem ideia. Zero, zero, cinco, cinquenta, vinte, cinco, quarenta, cinco... Quinte, cinco... David, não fala junto comigo que atrapalha. Depois do quinze, acho vinte... Vinte e cinco... Trinta... Trinta e cinco... Trinta e cinco. Se for assim, é... Quarenta... Quarenta e cinco. É só fazer assim. O número... Sofia, eu tô falando ainda, Sofia. Calma. Certo? Só não tenho dez aí. Professor, o meu tá certo? Ah, espera aí. Ah, ô... Miguel, pra mim ver assim, dessa forma, é difícil. Tem que a mamãe mandar... Tirar foto e mandar por e-mail, tá? Ô, Pró, é só fazer assim. Os números que terminaram com cinco e com zero. Com zero, isso mesmo. Todos os números que terminam com cinco e com zero, isso mesmo. Não. Professor. Oi. Eu falei que o único que não tem é dez. Não tem o dez. Não vai, não. É o único que não tem. Só está faltando ele. Do resultado. Não tem. Mas o resto tem tudo. Do resto tem tudo. Ele só fez isso pra enganar a gente, achando que... Eles achando que a gente vai circular errado. Né? Vamos lá, virando, pessoal. Não, mas nem tem como a gente... Ah, não, 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 não. Ah, não. Ó. O nosso tempo, falta pouco pra acabar, tá? Faltam alguns minutos. Esse daqui a gente pode fazer junto. Eu quero que vocês marquem assim de casa. porque ela... Isso daqui demora muito mais tempo pra fazer, ó. Vocês vão marcar página 230 e 231, que são as tabuadas do 7, do 8 e do 9, tá? Mas a 228 a gente vai fazer? Eu falei pra marcar 230 e 231, tá? Ô, professora, como eu não tô com a minha agenda aqui, aqui embaixo, eu posso subir lá no meu quarto pra pegar? Marca no livro mesmo. Não é o meu amigo? Dobra a pontinha dele pra você ver se... Ô, professora, eu falei pra lições de casa, né? E 28. Lições de casa, isso. Ó, peraí, gente. Vai ser isso, né? Eu ia fazer com vocês, mas não vai dar tempo. Então pode marcar 228 também, tá? 228. É, porque eu já vou ter que encerrar mesmo. Gente, a tabuada do 7, do 8 e do 9. Ó, 228. 230 e 231. Tá bom? Pronto. Oi, quem está? Coitada. A do Lombo vai ficar sozinha. Ô, pessoal, eu preciso escutar a Mariana. Fala, Marca. É, a gente tem mais duas aulas ou só mais uma? Não, estamos agora no caso. Ó, Cláudio. Escuta um pouquinho. David, fecha o teu som. Escuta um pouquinho, ó. No caso, o Zoom já está acabando. Até a aula de inglês, ainda faltaria o quê? Uns sete minutinhos. Mas não vale a pena a gente voltar, porque é o tempo de voltar e encerrar, gente. Tá? Então eu vou dar esses minutinhos para vocês, até para vocês descansarem um pouquinho, até cinco para cinco, que é a aula de inglês. Tá certo? Tá bom. Pega um pouquinho, Sofia. Eu posso terminar de falar? É, Sofia. Vocês entenderam? Então, para cá. Página 228, 230 e 231. A prova vai encerrar com vocês. E vocês vão ter o quê? Uns cinco minutinhos, sete minutinhos, até a aula de inglês. Certo? Fala, Sofia. Mas tem a página 113 também, né? Aí é de português. Mãe. Aí é de português. Isso mesmo, tá? Ah, lembrando. Lembra do que eu falei lá no início da aula. Muitos ainda não enviaram atividade nenhuma. Então, pede para a mamãe, está tirando foto, enviando para o meu e-mail. As duas aí, pode parar de graça. Júlia e Manu. Então, pede para a mamãe, que aí eu posso enviar aquilo que eu enviei de quem eu tinha o e-mail, que é para vocês estudarem para as provas. Tá bom? Beleza? Mais alguma dúvida? Não! A Mariana quer perguntar alguma coisa, Mariana? Não, é que é só... É que a minha mãe... A sua mãe... Fala, Mariana. Fala pertinho. O celular dela está descarregado, está comigo. Aí eu vou falar para o meu pai pegar o seu e-mail para enviar as minhas atividades. Está pronto? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Nanda, vamos descansar um pouquinho, né? Pelo menos vocês têm uns minutinhos aí antes da aula de... Enquanto eu descanso, eu vou lendo o livrinho de espanhol. Tá bom. Pode continuar. Vai treinando. Beijo, pessoal. Até amanhã. Beijinhos! Beijo, beijo.